Oi meus amigos do Brasil, tudo bem? Parabéns meus amigos, nós conseguimos chegar à montanha colorida. Vocês podem me dizer como estão passando agora? Muito, né? O paisagem é maravilhoso, único aqui na cidade de Pessoa. Gente, se vocês estão passando muito legal, vocês recomendam o serviço de agência Viagem Machu Picchu? Muito obrigado, gente. Muito obrigado, gente. Até logo. Siga gostando.